Fala galera, tudo beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje o vídeo de hoje vai ser reagindo aos maiores fails da internet Gente, eu separei um... não, eu não separei um vídeo da internet qualquer Mano, mano, espero que não seja muito pesado Porque se for gente caindo de prédio, sei lá, por causa que tem uns caras que fazem parkour em prédio, vocês já viram? Se tiver gente se dando mal nisso, vai ficar ruim, gente, pro vídeo, então espero que não tenha Vamos lá, 3, 2, 1 e... play! Ficou sem o Cox, meu amigo, perdeu, você perdeu, você... Nossa, era um vão ali, galera! Você foi engraçada, não, doeu Rasgou tudo aqui, rasgou tudo Toma! Toma, gordinho sem vergonha O cara levanta, tipo, tudo bem O louco, ô louco, ô louco, ô louco, ô louco, olha isso, men, olha aí Aí tu erra na parte mais fácil, né, meu amigo? Olha como é que fica a boca dele Ai, ai, meu God Não perdeu Não, velho, sério Eu sinto um bagulho E ele já caiu assim, ó Ai, deu merda, deu merda Ele meteu a cara no joelho Ô louco! Meu amigo, tu faz a parte mais difícil que esse equilibrário Vai dar uma aflição, mano Ele entalou Ele entalou, minha amiga Nossa, velho, o cara dá um grito O cara levanta assim Ui, 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 ui Ih, morreu Nossa, os caras já deram um gritão, velho Morreu Meu Deus Mano, deve ser a namorada dele que tá filmando Quê? 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 Gente, ele é muito burro O maluco é pro grade Beleza E o cara Ô, louco, mina Você manda muito Ô, o galinho que ficou aqui Não foi pequeno, não, viu? Que vai ficar dolorido pro resto da tua vida, meu amigo Entendi, foi nada Mano, os caras que tá aí Só perde o coxo, velho Nunca Ele caiu feito um avestruz Rolou Logo no último A minha relação ia ser igual a desse menino aí Só ia rir Ah, eu senti o barulhinho Tu viu? Ô, louco O cara faz a parte mais difícil Que é escalar a parede e dar um giro E na hora que ele pra dar um mortal Que é o mais fácil pra eles Eles erram Eu vi o coquinho quebrando Eu vi o coco quebrando Oh, meu Deus Ralou tudo, tudo, tudo O maluco caiu feito bosta O cara deve ficar aleijado pro rei da vida, velho Não vi de nada Tu viu o bagulho estralando? Tu viu? E os caras riam, velho Deve ter uns que eu ia rir Mas tem uns que não ia, não Oh, meu Deus Quebrou as costitas? Aconteceu uma coisinha ruim com as costas? Caramba, foi feito um cocô Esse aí eu riria Porque não foi tão grave O maluco quebrou a parede Toma, animal Animal Quando ele bateu Tudo tremeu Cara, tem umas horas que dá um avô A gente faz assim E sente assim A gente percebe Ainda bem que está aqui Tá vendo? O trisqueiro aqui percebe Ainda está aqui Ainda bem Cara idiota Nem machucou tanto Ficou um galo ali Meu amigo Que vai demorar pra sair, viu? Os caras já caem assim Já rolando Quebrou o bagulho da praça Quebrou o bagulho da praça Quebrou a perna bem ali, sabia? Quebrou bem aqui Quebrou feio O louco Foi uma metade Isso assim, mano O cara enfiou bem ali Isso aí eu já vi É muito O louco O cara caiu Feito uma pedra Esse aí eu riria demais Racha aí, amigo Gordinho 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 Não faça Ainda bem que tinha um bagulho ali Se tivesse Se tivesse Uou Lascado Mas beleza, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Porque se você tá assistindo até aqui Porque eu inter... Então eu te inter... 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 Interti Isso Se você tem que dar o like Se inscreve no canal se você não é novo Desculpa aí por dar aquela bugada no interti Tá certo, né? Tá certo, né? Interti Beleza Gente Um beijo E tchau Fui Ah, mano Vocês no último vídeo não deixaram nos comentários O apelido de vocês, gente Até agora Até agora O que vocês chamam de... Mano O que eu chamo de você Do seu nome? Tipo Oi, João Oi Fernanda Eu vou finalizar o vídeo Pra cada pessoa Assim, ó Um vídeo Um vídeo Eu vou finalizar com o seu nome Nossa, velho É mó bom isso Nossa Me deu uma ideia muito boa Vamos fazer assim Os primeiros As que comentarem Eu no tchau E no oi Fala, galera Eu vou dar um oi especial Pra essa pessoa Beleza? Então Ficou a ideia aí Eu tive que inventar Porque vocês não comentavam Né, mano? Então quem comentar primeiro Vai ser o que vai receber Presença especial Aqui no vídeo Beleza? E agora sim Tchau Fui Música Música